Enigma do Oriente Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade E vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora Mas antes disso, quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp O WhatsApp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Se você está aqui, não é por acaso, pessoal A espiritualidade trouxe você aqui Opção 1, Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear E vamos ver se demora para ver esse desbloqueio Traz a energia dessa pessoa para cá Salve, Dona Maria Padilha Será, pessoal, que essa pessoa aqui vai te desbloquear? Vou tirar agora um recadinho dos anjos também, né? E vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Então, pessoal, que escolheu o número 1 da Dona Maria Padilha Se essa pessoa aqui vai te desbloquear Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa E a opção 2 também é para quem já foi casado e teve relacionamento A opção 3 da Pombogira Cigana é para quem nunca teve relacionamento E a opção 4 do Senhor José Penita também é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Opção 1 para quem teve relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa vai te desbloquear Dona Maria Padilha fala que sim Esse bloqueio, essa briga vai acabar Haverá um encontro entre vocês Aonde as soluções irão aparecer O entendimento irá acontecer Dona Maria Padilha fala para você Que essa pessoa Ela já está planejando sim, tá? Ela já está querendo realmente acabar com esse bloqueio Por quê? Se a pessoa tem medo de te perder Pensa muito em você Chega a sugar suas energias E essa pessoa aqui Ela não consegue ficar longe de você por muito tempo Tá? Essa pessoa fica com o coração apertado Com medo de te perder Então esse bloqueio não vai durar Entendeu? Essa pessoa passa por um momento de reflexão Aonde eu vejo ela se posicionando Para poder realmente resolver essa questão aí Aqui haverá um acerto entre vocês Vem um encontro Essa pessoa vai sim te desbloquear Ela já pensa nesse momento do desbloqueio Por que ela vai te bloquear? Ela vai te bloquear porque tem sentimento por você ainda E ela está tomando força, coragem Para tomar iniciativa para fazer isso Essa pessoa não te esqueceu Existe um desejo sexual muito grande aqui E por isso ela realmente tem esse desejo De acabar com essa energia negativa Por quê? Eu vou repetir Essa pessoa te deseja muito Ela tem o desejo ainda de ter uma notícia boa De mudar a situação de vocês Para que vocês possam sim ainda Ter a chance A chance Entendeu, pessoal? De sair para conversar Essa pessoa vai te fazer um convite aí Tá, gente? Essa pessoa está querendo mais coisas Esse desbloqueio vai acabar assim E vem momentos íntimos aí Entre vocês aí Claro, se você quiser Vontade Essa pessoa está cheia Qual o recado dos anjos Que a Maria Padilha traz para você? Este pode ser o seu único Você já conhece o seu parceiro romântico Tá vendo? Maria Padilha fala Que essa pessoa ainda tem muito amor por você Tá? Então, coloque o seu nome aí Para a corrente de oração Coloque o nome da pessoa Que você quer que te desbloqueie Coloque os seus pedidos A Dona Maria Padilha Ela trouxe essa mensagem linda para você Tenha gratidão Comece a agradecer agora A Dona Maria Padilha E se esse vídeo não combinou Com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver Assista o segundo montinho Que também é para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá, pessoal? Não deixe de participar dessa promoção É vaga limitada Onde eu respondo as cinco perguntinhas A resposta é ver A gravação de vídeo Ou gravação de áudio No mesmo dia, tá bom? E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção dois Senhor Tranca Rua Vamos ver com o seu Tranca Rua Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa Vai te desbloquear Se demora, né, pessoal? Número um não demora Número um vai ser rápido Número dois Vamos ver se essa pessoa Vai te desbloquear E vamos ver se demora Salve seu Tranca Rua Nossa Senhora Olha eles aí Então, pessoal do número dois Vamos lá Se a Tranca Rua Fala pra você o seguinte Se a pessoa te ama Sim Gosta de você Só que esse bloqueio continua Essa pessoa Não vai te desbloquear Por enquanto, tá? Número dois aqui Não haverá desbloqueio É uma pessoa que Mesmo tendo Esse sentimento por você O desgaste é muito grande E tem alguém de olho Nessa pessoa Por isso que essa pessoa Não vai te desbloquear Vocês realmente Cortaram relação Essa pessoa está sendo Vigiada por alguém E essa pessoa Não vai te desbloquear Se você tem alguém Se você está pensando Em alguém Que tem um relacionamento A pessoa que ele está Ou ela está Vigia muito ela Tem um controle sobre ela Isso é desagradável Ela não gosta disso É um dos motivos Que eles brigam muito Mas o tema não é esse O tema é Se ela vai te desbloquear Não vai te desbloquear Não é por falta de sentimentos, tá? Mas esse corte continua E esse bloqueio também permanece Na opção número dois aqui Salve senhor Tranca Rua Para quem escolheu a opção dois Deixe o seu nome O nome da pessoa que você gosta E peça seu Tranca Rua Para trabalhar a seu favor aí Nessa situação Tá bom? Para ver se seu Tranca Rua Ele pode tudo Isso eu te garanto Deixe o seu nome nos comentários Participe da promoção Das cinco perguntinhas São cinco perguntas Com a sua energia O acerto é total Por isso que é importante Você fazer uma tiragem Com a sua energia WhatsApp na tela do vídeo Tá bom? Resposta no mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Salve Pombogira Cigana Poderosa Pombogira Cigana Vamos ver aqui Com a Pombogira Cigana Para quem nunca teve relacionamento Com essa pessoa É alguém que você estava conhecendo Mas te bloqueou Do nada Se afastou Ou é alguém do passado Que você já conhece Você quer saber Se essa pessoa vai te desbloquear E se demora Opção número três Pombogira Cigana Bom Saudade essa pessoa tem Já é um bom sinal Saudade essa pessoa tem Vou pegar mais uma carta Para Pombogira Cigana Então pessoal Aqui No número Três Se essa pessoa Vai te desbloquear Aqui fala Se a pessoa pensa demais em você Existe saudade Essa pessoa tem uma conexão Com você muito forte Tem sentimentos Se essa pessoa deseja Renovar as coisas com você Então aqui Haverá sim Um desbloqueio Demora mais um pouquinho Sim Mas já vi um período De mudança Um período favorável Se a pessoa está encerrando Alguma coisa na vida dela Para poder ficar livre Tá Aí ela vai te desbloquear Haverá uma procura Não demora muito Essa procura Tinha falado que demora Mas não demora tanto Tá Essa pessoa vai te procurar Sim Ela demorou muito A te desbloquear Agora ela vai te desbloquear Logo E vai te procurar Vai vir uma mudança Significativa Uma grande novidade Aí Aqui é a carta da chave Falando o que você quiser Dessa pessoa Na área que você queira Adapte a sua situação Você vai ter uma vitória Você vai ter êxito Tá bom Pombogira Cigana Fala que essa pessoa aqui Vai te desbloquear Não demora Entendeu Pombogira Cigana Tá sendo muito clara No que você está falando Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a Pombogira Cigana Abençoe você Abra os seus caminhos E traga pra você Tudo De melhor Tá bom Salve a Pombogira Cigana Vamos ver agora A opção 4 Do Sr. José Pilintra Vamos ver com o Sr. José Se essa pessoa Vai te desbloquear E se demora A número 4 Também são pra pessoas Que não tiveram relacionamento Com essa pessoa ainda Sério Relacionamento sério É uma amizade antiga Ou alguém novo Que você está conhecendo Ou alguém que você já ficou E você quer saber Se essa pessoa Vai te desbloquear Mentaliza a pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoinha pra cá Salve o Sr. José Pilintra Mentaliza aí Será que vai ver Desbloqueio? Será que demora? Canal Enigma do Oriente Pessoalzinho aqui Do número 4 Bom, essa pessoa Que você está conhecendo É uma pessoa Que pensa demais em você Essa pessoa Tem um sentimento Por você Essa pessoa aqui Ela entende Que sim Você representa Uma boa chance De um relacionamento E ela pensa Nessa possibilidade Haverá o desbloqueio Sim Se você está bloqueado Haverá uma virada Aí Onde as coisas vão mudar Vai haver Uma conversa Essa pessoa já planeja Te mandar algum tipo De mensagem Onde vocês vão sim Se encontrar E vai haver Uma grande sorte aí Para que vocês possam Ter o início De um relacionamento Uma amizade colorida Aí você adapta Sua situação Mas vem a oportunidade De você colocar Realmente A paixão em dia Com essa pessoa Essa pessoa vem Com mais compreensão Vem com entusiasmo Querendo se jogar Nos seus braços Tá? Essa pessoa Nutre um sentimento Por você E vejo sim Ela tomando iniciativa Vem também aqui Para algumas pessoas Aqui Convite Para sair Convites sexuais Né gente? Interação sexual Aí Essa pessoa É uma pessoa Que tem Grande energia sexual Por você Tem muito desejo E tem muita vontade De estar juntos Vocês vão conversar Vão se acertar Não demora Eu vejo aqui As coisas Indo de uma forma Mais ampla Porque a espiritualidade Está ajudando vocês Esse corte Esse bloqueio Vai acabar E vem vitórias No seu caminho Com essa pessoa aí Que você trouxe Para a mesa de jogo Mas Deixe o seu nome Aqui para a corrente De oração Para que São José Pilintra Abençoe Essa grande realidade Que ele trouxe para você E que você com isso Possa acolher os benefícios Que você tanto merece Com a força Do senhor José Pilintra É o que eu te desejo Tá bom? Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Emígna do Oriente